Olá a vocês de São Luís do Maranhão, aqui é o pastor Elson de Assis e quero te fazer um convite especial. Nos dias 17 e 18 de outubro, eu estarei no grande congresso da Escola de Líderes. Eu estarei ministrando a Palavra de Deus nesses dois dias, juntamente com o pastor Alex Martins. Não percam, dia 17 e dia 18 de outubro. Deus abençoe.